Tava consultando aqui o VAR e a FlaTV tá chegando a quase 3 milhões de inscritos. Hoje é dia de Fla-Flu. O Flamengo enfrenta o Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Mas calma aí. Hoje tem gol do Gabigol. Fla-Flu. Fla-Flu. Tchau. 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 Nós estamos aqui na entrada da Norte. A Norte já está esgotada. Mais de 50 mil ingressos vendidos. O que você espera desse jogo de hoje? Tô esperando o melhor possível do Flamengo. Tenho certeza que teremos uma grande vitória hoje. 3x0 Mengão. E qual o seu Fla-Flu inesquecível? Ah, o Flau foi inesquecível, foi quando eu vim com esse cara aqui no Dia dos Pais pela primeira vez no Maracanã Esse era um bebê, e esse tinha 2, 3 aninhos, nós ficamos no camarote aqui que conseguiram pra mim E o Mengão ganhou 3 a 2 Qual a expectativa pra esse clássico? Ah, de sempre né, a torcida fazendo a festa, linda, empurrando o time, o time bem entrosado com o Mister no comando E hoje é, acho que a gente ainda vai tomar um golzinho do Chato lá, que eles são bem chatos, sempre fazem um golzinho 3 a 1, Mengão Hoje nós temos Casa Cheia, o que você espera desse clássico? Boa noite, hoje eu espero o show do Bruno Henrique, Gabigol, como de costume né, Bruno Henrique é ele dos clássicos E hoje, lei do ex com o Pedro, hoje com certeza Ou seja, você acredita nas duas opções, lei do ex e rei dos clássicos? Lei do ex e rei dos clássicos, e hoje tem gol do Gabigol, em 2020 o ano inteiro ganho do Gabigol E hoje tem gol do Gabigol, em 2020 o ano inteiro ganho do Gabigol, em 2020 o ano inteiro ganho do Gabigol Vamos lá. 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 Vamos lá.